Eu estou aqui na nova concessionária Espaço Toyota de Curitiba com a Thaís, que é gerente dessa concessionária linda, com uma estrutura realmente magnífica para você ficar babando, ficar, olha, se deliciando em olhar esses veículos, que traz credibilidade para você, traz conforto, traz tecnologia e, olha, traz promoção também, né, Thaís? Traz, traz promoção. A gente vai anunciar o Corolla. Isso, Corolla GLI, o carro mais vendido do mundo, de 68 por 59,990. Nossa, o mais vendido do mundo, hein? Eu acho que a gente não precisa nem anunciar ele, né, ok, né? Exatamente. Falou para mim que o motor dele é potente. Motor 1.8 com 144 cavalos de potência. É economia de 1.6 com performance de 2.0. Não, em todo o espaço, acabamento, segurança e esportividade que um Toyota Corolla pode te oferecer. Além da garantia de 3 anos sem limite de quilometragem. Olha que delícia, vamos reforçar o valor? Vamos sim, 59,990. Então, já percebeu, né, que é sair muito bem motorizado e vir para o Espaço Toyota, que fica aqui na... Avenida das Torres, 6262. Telefone. 3153-5800. O site também. EspaçoToyota.com.br. Aproveita, venha.